Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo, se você quiser conhecer, acessa aí. Então, meus amigos, o que está rolando agora é uma briga muito feia, porque a Ubisoft, que é uma empresa gigantesca, é uma empresa famosíssima em relação à produção de games, que fez títulos super conhecidos, como Assassin's Creed, Watch Dogs, também Rainbow Six, e vários outros, assim, títulos fantásticos e muito bons, ela agora está adicionando NFT nos games. Só que o que a galera, o público da Ubisoft está muito chateado e muito brava, e falando muito mal da empresa, é que é o seguinte, existem alguns tipos de prática no mercado que são aceitáveis e que não são. Então, quando uma empresa vai lá, ó, eu fiz um jogo gratuito aqui para vocês, né, daí, se o jogo é de graça, por consequência, a empresa, ela vai inserir uma possibilidade de você comprar a skin, de você comprar a caixa de loot box, que é quase como se fosse uma loteria, né, um jogo de azar, enfim, que a pessoa, ela vai comprar uma caixa e pode vir um item raro, tanto quanto pode não vir, ou, enfim, não vai vir exatamente o que a pessoa quer. É uma espécie de sorte para você ver alguma coisa. Você pode comprar algumas vantagens, dependendo do jogo, enfim, ou só itens cosméticos. Ok. Então, existe essa possibilidade, né, o cara dá o jogo gratuito e, ao mesmo tempo, ele ganha de outras maneiras, ou ganha vendendo moedas para a pessoa comprar dentro do jogo, que é o caso do padrão do Fortnite, né, Fortnite é de graça, qualquer um pode jogar e, ao mesmo tempo, tem um monte de coisa para comprar. Tem gente que gasta muito, mas muito dinheiro com o Fortnite, né, o chamado Zé Roupinha. E daí a gente vê que a Ubisoft, ou então, né, esse foi o primeiro modelo, e o segundo modelo é o quê? A empresa, ela cobra caro por um jogo, produz um jogo topzera e tudo mais, e ela vai cobrar algo do jogador, no máximo, se for uma DLC, e DLC também não é tão bem visto assim, né, da DLC paga, né, ela vai cobrar algo assim, né, só se realmente tiver uma mudança muito grande no game e tudo mais. E aí a Ubisoft, o que ela faz? Ela cobra caro pra caramba nos games, coloca ainda as loot box, coloca ainda você poder comprar certas vantagens, vendem moedas dentro do jogo, e agora os caras querem ainda adicionar NFT. Não é assim, ó, a skin que você tem agora tornou-se uma NFT, não, eles querem adicionar um novo recurso pra eles ganharem mais dinheiro ainda. Então, eu não vejo como errado da parte deles, porque assim, o jogo é deles, eles fazem o que eles quiserem, mas enquanto a partida fica feio pra caramba, né, é a mesma coisa. Você tem o direito de sair na rua com a roupa que você quiser, e eu tenho o direito de achar o que eu quiser na sua roupa, né, e é mais ou menos isso, é uma relação cliente-consumidor, em que a gente tá vendo uma prática predatória, predatória, que eu pensei que a Ubisoft não deve ser proibida disso. Mas ela tem que ser criticada pra caramba, porque isso realmente tá um absurdo, né, ela quer ganhar a cada centímetro, a cada milímetro. Eu não sei se vocês já foram em lugares assim, né, mas muitas vezes... Tinha um parque aquático que eu ia com a minha esposa, mas no fim, depois, minha esposa pegou com o vídeo, a gente acabou não indo, que, cara, eu comecei a ver no site, assim, eles cobram a entrada do parque, beleza, e é caro. Daí eles cobram também o estacionamento do parque, e o parque fica já em outra cidade. É, né, poxa, se eu já vou usufruir do parque, né, você ainda vai me cobrar o estacionamento, mas tá bom, né. Daí, eles cobram ainda, né, pra ter acesso a uma área VIP lá dentro. Caramba, o ingresso é caro pra caramba. Você paga o estacionamento, e ainda paga uma área VIP lá de acesso. Hum, tá bom. E daí, você vai comer lá dentro, tipo, o almoço é hiper caro. E no fim das contas, assim, hiper caro no sentido do que eles oferecem, né. Então, você fica observando isso, você fala, poxa vida, né, os caras estão se aproveitando. Literalmente, estão se aproveitando. Então, eu não tenho a menor vontade de frequentar nenhum lugar assim, também não tenho a menor vontade de jogar algum jogo que seja dessa maneira. E sempre que tiver alguém agindo dessa maneira, a gente vai criticar. No mesmo jeito que eu tô aqui, aberto a receber crítica, né, essas empresas, se elas fazem alguma burrada, elas, obviamente, vão receber crítica. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais.